Lá em Copa, Copacabana, Copacabana A gente é pra frente e se ama Lá em Copa, Copacabana Rio de Janeiro de braços abertos na festa Copacabana Copa, Copacabana A praia mais linda do mundo é Rafael Ninja vai apresentar a primeira parte do vídeo da visita ao Forte de Copacabana Onde é localizado no ponto final da famosa praia de Copacabana Copa, Copacabana Copacabana, a princesinha do mar Mas antes vamos voltar ao início de tudo Quando inicialmente a praia e toda a região a sua volta tinha o nome da linguagem tupi Que era chamado Sacopenapan No qual significa caminho de socós Reza a lenda que logo após a chegada dos espanhóis à região de Copacabana boliviana que fica na Bolívia A Nossa Senhora Maria de Nazaré teria aparecido no local para um jovem pescador chamado Francisco Tito E em sua homenagem ele teria esculpido uma imagem da Santa que ficou conhecida como Nossa Senhora de Copacabana No século XVII comerciantes e pescadores bolivianos e peruanos navegaram até a cidade do Rio de Janeiro levando uma réplica dessa imagem da Santa Depois de tantas tormentas durante a viagem e ter conseguido chegar são e salvos Eles decidiram construir uma pequena capela sobre o rochedo dessa praia em homenagem a Nossa Senhora de Copacabana Tempos depois a região ficou conhecida como Copacabana Com o tempo a pequena capelinha foi sendo ampliada A capela foi demolida em 1918 para dar o lugar ao forte de Copacabana A pequena imagem da Nossa Senhora de Copacabana ainda continua permanecendo em uma pequena capelinha que fica dentro do forte Os primórdios da ocupação de Copacabana como uma referência no sentido histórico para a cidade do Rio de Janeiro remontam ao período colonial Aquele vasto areal era ocupado por pescadores A colônia de pesca, por exemplo, de Copacabana, que atualmente é a colônia do posto 6 São gerações e gerações de pescadores artesanais que ali ganharam a sua vida e desenvolveram a sua cultura marítima Voltada justamente para a navegação e a pesca O bairro de Copacabana foi ocupado principalmente quando a companhia Ferrocarril, Jardim Botânico, companhia de bondes Contribuiu para a abertura do túnel velho Com a abertura do túnel velho, depois do túnel novo, você já começa a ter uma ocupação da cidade E uma expansão para ali, nessa época são chacras, casas de veraneio Loteamento com água encanada, luz elétrica e bondes na porta Agora uma curiosidade, a principal rua de Copacabana antes da abertura da Avenida Atlântica em 1906 Era a rua Nossa Senhora de Copacabana Ou seja, os quintais da Nossa Senhora de Copacabana eram justamente as áreas do litoral A antiga praia de Copacabana, a praia de San Copenapán Com as reformas urbanas do Pereira Passos, entre 1902 e 1906 Foi aberta a Avenida Atlântica Então houve uma transferência do eixo urbanístico de Copacabana Da Nossa Senhora de Copacabana para a Avenida Atlântica E o Forte Copacabana, ocupando um ponto estratégico, sem dúvida nenhuma Foi um elemento motor que auxiliou efetivamente a intensificação da ocupação do bairro Inicialmente a ideia de um projeto para um forte nesse local Foi dado pelo Major Engenheiro Augusto Tasso Fragoso em 1895 Só que esse projeto foi arquivado Mas com a evolução dos navios navais durante a passagem do século XIX para o século XX Foi dada a ideia de se prevenir de uma possível invasão ao país por meio de ataques de navios Então a ideia de uma fortaleza voltou a interessar aos militares com direitos a grandes canhões E o procedimento da obra só iria dar início em 5 de janeiro de 1908 Sob a coordenação do Major Arnaldo Paz de Andrade e do Marechal Hermes da Fonseca Então o General de Brigada Modestino Augusto de Assis Martins, que era o diretor de engenharia Fez o lançamento da Pedra Fundamental Muitas peças da obra vieram desmontadas da Alemanha Transportadas por navios com mais de 5 mil caixotes e sendo desembarcadas num cais especialmente construído nesse local Os restos da sobra desse cais ainda podem ser vistos até hoje O Forte de Copacabana foi inaugurada em 28 de setembro de 1914 Pelo então Presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca Em 1922 circulou uma fake news, um boato que o Presidente da República, na época, teria feito uma carta atacando o Marechal Hermes da Fonseca Que tinha sido Presidente da República, que tinha sido Construtor do Forte O Clube Militar foi fechado por 6 meses e o Marechal Hermes foi encarcerado Isso gerou uma comoção no contexto do Exército No contexto especificamente dos Tenentes Então os Tenentes e os Soldados ficaram ali no Forte de Copacabana com o seguinte dilema Permaneceremos aqui e vamos ser simplesmente sitiados e destruídos pela artilharia de Santa Cruz da Barra Ou então não, vamos enfrentar as tropas governistas Nesse momento o Capitão Euclides Hermes da Fonseca se coloca da seguinte maneira Aqueles que quiserem permanecer na rebelião, permaneçam Aqueles que desejem efetivamente abandonar o movimento, estejam à vontade Permanecendo apenas 29 Esses 20 e poucos decidiram, já que a gente não vai derrubar o Marechal Vamos fazer um gesto, um gesto contra o governo Vamos marchar contra o Palácio do Catete Pega a bandeira do Forte, rasga com os pedaços, cada um deles leva Como símbolo do compromisso deles com a nação E vão andando Alguns desistem no meio do caminho Ficam só 17 e se juntam com o civil, Otávio Correia E vão caminhando Só que o Exército mobilizou 5 mil soldados Eles vão marchando na direção das tropas Nesse conflito, muitos são feridos mortalmente Esse movimento dos 18 do Forte é considerado extremamente importante Pela Revolução de 1930 Porque a Revolução de 1930 foi contra a estrutura política da República Velha Então eles escolheram os 18 do Forte como nos seus ícones Fizeram um monumento que existe hoje na frente lá do Forte Deram o nome das ruas, Otávio Correia, Sequeira Campos Para lembrar o ato desses que se rebelaram contra o governo Que era visto como corrupto da República Velha Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945 A cidade do Rio de Janeiro na prática Ela ficou em estado de alerta Mas principalmente a partir de 1942 Quando o Brasil declarou guerra oficialmente aos países ex Alemanha, Itália e Japão O Brasil demorou um pouco, mas se alinhou aos Estados Unidos Permitiu que forças americanas usassem o Nordeste Para levar suprimentos para a África Hitler não gostou e determinou que fosse feita uma campanha de submarinos contra o Brasil Embarcações alemães navegavam na costa brasileira E havia assim uma ameaça E o Forte Copacabana participou dessa vigilância da nossa soberania Os pescadores eram os primeiros a informar A informar a própria marinha do Brasil O que acontecia, né? Porque a marinha não estava em todo lugar, em todo momento O fato é que o Forte Copacabana, especificamente Manteve exercícios de prontidão Junto com outros fortes do entorno da Baía da Guanabara Durante o período de 1942 a 1945 Que exercícios eram esses? Exercícios de blackout, por exemplo Com holofotes durante a noite Ou seja, apagavam-se as luzes do bairro inteiro Não só do forte E os holofotes ficavam efetivamente esquadrinhando o céu e a linha d'água Para a identificação de possíveis navios ou submarinos inimigos Ou até mesmo aviões inimigos O Forte Copacabana tinha um papel nessa fase também De fazer disparos contra um submarino se houvesse um ataque Ele servia, como todo forte serve, como dissuasor Ele impede um ataque porque o inimigo acha que não vai conseguir vencer A gente pode destacar, por exemplo, a estrutura Toda a estrutura do Forte Em concreto armado, com abrigos subterrâneos E a vedete, ou seja, o ponto alto do Forte Copacabana Em termos de artilharia Foram os canhões Krupp Ou seja, duas cúpulas encouraçadas Feitas de liga de aço níquel Pesando toneladas Para abrigarem, justamente, canhões de longo alcance Cada granada dele pesava 390 quilos Explosivos Um grande poder de destruição Ele podia destruir qualquer navio que tentasse atacar a Baía de Guanabara As paredes do nosso Forte Copacabana Para se terem uma ideia, elas têm 12 metros de concreto Então elas suportam uma carga de tiro muito pesada O canhão é tão grande, tão grande E o disparo dele é tão forte Que o som do disparo quebra janelas Até quase o leme Quando o Forte ainda atirava Saia o pessoal do Forte De casa, em apartamento, em apartamento Avisando o Forte vai ter um treinamento de tiro Para as pessoas abrirem as janelas Porque aí a passagem do ar não rebentava as janelas O fato é que o Forte Copacabana Efetivamente, nos seus exercícios de treinamento Havia realmente uma sirene que avisava os moradores minutos antes Na Segunda Guerra Mundial de 1939 e 1945 Os navios encoraçados ficaram obsoletos Porque eles passaram a ser fundados por aviões As marinhas do mundo todas desativaram seus encoraçados Na década de 1950 O Brasil desativou os deles em 1956 Mas você não tinha mais uma ameaça que justificasse ter aqueles canhões A ameaça real que havia era de aviação Então o Forte ficou um pouco obsoleto por causa disso E foi transformado em sede do Museu Histórico do Exército A partir de 1987 Onde os visitantes podem, na verdade, encontrar Não apenas referências da história militar A história do próprio Forte Como referências à participação do mesmo na história do Brasil Essa política de tornar o Forte convidativo Com atrativos para atrair as pessoas Deu tão certo Que hoje ele é a terceira atração turística mais visitada do Rio de Janeiro Só perde para o Pão de Açúcar e o Corcovado Muitíssimo obrigado por ter sobrevivido até aqui Você também merece ter um Forte mais forte do mundo em sua homenagem Comente qualquer coisa nos comentários Dê aquele seu like gostosinho nesse vídeo Se ainda não é inscrito no canal então se inscreva Aproveita e ative o sininho para quando chegar um novo videozinho Você levar aquele sustinho Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho